Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. O acidente com vítima fatal aconteceu na Avenida Presidente Médici, no bairro Formosa, na cidade de Timon. Por volta das 7 horas, uma idosa foi atropelada aqui, exatamente nesse local. Equipes do IML já chegaram para a remoção do corpo. Vamos conversar com a PM, que está aqui no local, já isolando a área. Vamos conversar com a capitã, José Leia, que fala desse acidente. De acordo com informações da polícia, essa senhora era funcionária do fórum aqui do município. Positivo. Hoje, por volta das 7 horas da manhã, ela atravessava aqui a Avenida Presidente Médici. Aqui é a altura do semáforo do bairro Formosa, quando um motociclista, uma motocicleta, pegou ela e evadiu-se do local. A polícia não tem identificação? Ele saiu em alta velocidade após atropelar a mulher? Isso. Nós, no momento, ainda não temos a identificação, mas nós já estamos trabalhando para isso, para identificá-lo e fazer os procedimentos corretos. Possivelmente ela estava indo para o trabalho, né? Isso. Positivo. Possivelmente indo para o trabalho. A senhora tem a identificação? Aliás, tem o nome completo dela? É, Dona Maria José da Costa, 64 anos. 64 anos, portanto. Muito obrigada, capitã. José Leia, aqui do 11º Batalhão da cidade de Ximão, portanto o corpo está sendo removido nesse momento. Olha, a gente observa uma cena muito forte, gente. Uma senhora, trabalhadora, mãe de família. O senhor Chagas é primo dessa senhora. Deixa eu me dizer que é a segunda pessoa da família que morre aqui em acidente? A segunda, a outra prima nossa foi pegar ali na avenida, aquela outra avenida ali. O que ocorre é o seguinte, que essas avenidas aqui, elas são muito movimentadas, e existe, principalmente aquela lá, tem muita banca, os carros passam lá, peitando no outro. A prefeitura não toma providência. O senhor é irmão dessa senhora, né, da Dona Maria José? Sou irmão dela, sou. Quanto filhos ela tinha? Ela tem nove filhos. Nove filhos. Ela estava indo para o trabalho, né? Estava indo para o trabalho, um cabra de moto chegou, bateu nela. E ninguém sabe quem foi, né? Ninguém sabe quem foi. É, vai disso no local. Foi, foi. Lamentável, né, amigo? Rapaz, triste, né? Esse é o trânsito do Brasil, é assim mesmo. Foi exatamente aqui, onde ela acabou sendo atingida, olha, sangue aqui na pista. Observe, sangue derramado, onde ela foi atropelada e morta. Desculpa. Desculpa.